Louças e metais, gente, com variedade de marcas, as melhores e preço muito bom, Baden, 20 anos com você. Olha, deixa eu mostrar, por exemplo, Deca, tá na fase de acabamento? Olha só o que você encontra aqui, gente. São torneiras lindas, também tem monocomando, gente, ó, são metais maravilhosos, que são super tendência e com aquele preço excelente que você só encontra aqui na Baden, gente, aquele atendimento nota mil também. Chroma, metais, que também é show de bola, você também encontra aqui. Olha só, gente, que lindas as peças e, ó, com garantia aí de 12 anos pra você, lindíssimo, né? Então vem aproveitar, tem facilidade de pagamento pra você também e, ó, tem pra vários ambientes. Olha que luxo, gente, tá vendo? Maravilhoso, hein? Então corre pra cá, corre pra Baden, além disso tem chuveiros, olha só, tem torneiras bem diferenciadas pra aquela cuba especial e também, gente, falando em cuba, ó, tem cubas bem diferentes mesmo da Roca, que você também encontra aqui e várias marcas, as melhores só aqui na Baden. Gente, já sabe, o endereço tá aí na tela pra você, é só correr pra cá, que tem confiança, tradição, qualidade e preço bom. Tô falando de Baden.